É tão bom poder lembrar Todos juntos rindo sem parar Correndo pelo quintal E nos divertindo até cansar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir É tão bom poder lembrar Todos juntos rindo sem parar Correndo pelo quintal E nos divertindo até cansar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir